Fala galera, aqui Ken, falam vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. E é o seguinte, manos, pra começar eu só quero falar uma curiosidade a respeito então dos apartamentos, né, a gente tá votando no momento aí nas construções de apartamento, né, pra chegar no mapa, e olhem só, de acordo com o Licker Hypex, esse aí é o total, né, de barras doadas para cada construção. A construção do Ashuri, acho que é assim que se fala, teve quase, né, 1 bilhão já de barras doadas, né, bastante coisa, aí a construção de número 2 teve mais ou menos meio bilhão, e a de número 3 é que tá vencendo no momento, aí o Charlie Brown, que teve, né, 1 bilhão 180 mil milhões basicamente, tá, então tá aí, né, só curiosidade, não sei pra quem você está votando, pra quem você tá doando suas barras, mas no momento, né, a construção ali de número 3 está vencendo. E, manos, uma parada que eu acho bem importante comentar aqui é uma possível parceria de Fortnite com Transformers, tá, olhem só o que o Licker Shiner comentou aqui, sinais aí dessa possível colaboração. A Hasbro está comemorando o 15º aniversário de Transformers, e também a Hasbro, né, e a Epic Games tem uma boa relação, né, a gente sabe que já tem, tipo, bonecos ali do Fortnite, né, que é ali da Hasbro e tudo mais, tipo, eles têm realmente uma certa parceria, e ele também, né, comentou que esse robô, né, feito de veículos está sendo construído ali no mapa, né, a gente pode ver que tem um ônibus, né, que é o tronco ali desse robô basicamente, os dois carros ali embaixo, né, fazem ali as pernas, e a gente pode ver um poste, né, bem no cantinho ali escorado, eu não sei se esse poste vai ser o braço, mas acho que não, né, o braço vai ser de carro também, acho que talvez seja a bengala, né, alguma coisa assim que o robô vai estar segurando, mas enfim, a gente pode ver que esse robô feito de veículos já está sendo construído, já faz umas 3, 4 semanas basicamente aí no mapa, e por que diabos a Epic Games ia colocar agora do nada esse robô de veículos? Aí que fica essa dúvida, né, tipo assim, porque isso aqui não é uma grande novidade, né, pra quem lembra, lá no início do jogo, no capítulo 1 ainda, tinha um robô, né, se eu não me engano, feito de ônibus, né, lá no mapa e tudo mais, e não teve, né, parceira com Transformers na época, logicamente, né, porque naquela época nem tinha parceria, só que agora esse robô começou a ser construído do nada, né, e a gente sabe, né, que desde então, né, já faz um tempo aí, Epic Games tem uma forte ligação com a Raspberry e tudo mais, então quem sabe isso pode estar, né, relacionando com essa parceria com Transformers, tá, obviamente não é nada confirmado, e isso pode ser uma leve semelhança, né, com a parceria que eu tinha comentado aqui no canal, aí de Piratas do Caribe, né, Epic Games colocando uma dica no mapa de uma possível parceria, eu comentei, né, que a parceria com Pirata dos Caribe, né, tinha relação com aquele barco, né, que tinha um baldezinho ali, que é exatamente o mesmo barco, né, que o Jack Sparrow, né, tem ali numa cena do filme, enfim, né, pode ser que agora com Transformers seja a mesma coisa, uma dica no mapa, né, primeiro chegando e depois a parceria acontecendo, mas enfim, né, ainda também não é confirmado tanto essa aqui, né, como também do Pirata dos Caribe, e convenhamos que serão duas grandes parcerias, tá ligado, tanto Transformers como o Pirata dos Caribe, né, são muito, muito conhecidos, eu acho até que a do Transformers ia fazer mais sentido no Fortnite, né, eu digo sentido na questão de que poderia ter um grande potencial essa parceria, né, não só tipo skin chegando, como também uma espécie de novo veículo no jogo, tá ligado, tipo, se a gente pegar o robô Mecha lá, ele é muito parecido até com Transformers, tá ligado, imagina só Epic Games fazer um veículo que se transforma num robô também ali e tudo, né, claro, né, esperamos que se isso um dia acontecer, né, seja aí justo, né, não seja uma parada muito apelona, mas enfim, né, realmente essa parceria tem um grande potencial, né, por enquanto não é nada confirmado, mas enfim, né, fiquem de olhos abertos, se tiver mais alguma informação, né, sobre essa parceria mais pra frente, ou também com Piratas do Caribe, eu vou tá comentando aqui no canal com vocês, então, né, comente aí o que você acha aí já dessa teoria. E lembrando vocês, manos, que hoje é sábado, né, ou seja, geralmente no sábado novos itens chegam na loja, já tô mostrando na tela para vocês os itens que foram vazados, mas até o momento não chegaram no jogo, né, quem sabe daqui a pouquinho aí alguns sejam lançados, e se você quiser comprar qualquer item apoiando o canal, se você utilizar a tag Vagabito ia ajudar demais que o conteúdo ia ficar muito grato de verdade mesmo, tá? E, manos, eu separei aqui também uma concept que eu achei muito interessante postada lá no Reddit pelo usuário chamado JupyterOnHead. A ideia dele, basicamente, é da volta da loja de temporada, tá? Antes de eu mostrar a imagem que ele fez, eu quero explicar pra quem não sabe o que é loja de temporada, só aconteceu isso aí na primeira temporada do jogo, tá? Quando não tinha pasta de batalha ainda, o que que a Epic Games fez? Colocou uma loja especial que pra você comprar esses itens ali que aparecem, né, tipo, tem a Zadelta, a skin da Renegade Rider, a skin do Arrow Assault Trooper, né, a picareta dela também, você tinha que ter, além dos V-Bucks, o nível necessário. A gente pode ver que a Renegade Rider ali, você precisava do nível 20, né, a picareta ali nível 35, a outra skin nível 15 e assim por diante. Ou seja, você não tinha que ter só os V-Bucks, tinha que pegar um certo nível na época. Lembrando, né, que esse nível aqui parece muito baixo, mas na época era bem mais difícil de upar, né, era um pouco diferente aí o sistema XP. De qualquer forma, né, quando chegou o passe de batalha na segunda temporada, a loja de temporada não existiu, né, ela acabou, simplesmente acabou e nunca mais voltou. Só que olha só, mano, a ideia desse usuário aqui é voltar com essa loja. Ele colocou como exemplo aí, mano, dá pra ver alguns personagens do Salve o Mundo, né, e tudo mais, que não tem no Battle Royale no caso. Então tem ali, né, uma skin ali, o conjunto dela, pra você comprar você tem que conseguir o nível 55, a outra skin feminina ali, nível 40, né, a outra skin nível 20, né, ele colocou alguns níveis aleatórios ali. E, mano, eu achei essa ideia muito interessante, tá ligado? Porque, tipo assim, isso tem a ver com a questão dos estilos extras do passe. A gente sabe, mano, que quando você chega no nível 200, a gente libera, né, todos os estilos extras. Só que já faz um certo tempo, eu percebi que nessa temporada, principalmente, a galera reclamou bastante dos estilos extras, que não estão tão legais assim. A Epic Games, pelo jeito, não tá se esforçando em fazer estilos legais, né, pra galera pegar e tudo. Porque o pessoal, né, que joga bastante, né, pega nível 200, merece realmente uma recompensa extra ali, né. E os estilos extras são basicamente isso. Só que a Epic Games não tá dando muito valor. E por que então não fazer uma loja aí de temporada, onde você só pode, né, comprar as skins alcançando um certo nível? Na minha opinião, até que ele colocou ali, tipo, um nível bem baixo, tá ligado? Tipo, ali, nível 55, né, acho que muita gente já passou bem longe já desse nível ali, já tá no nível 150 e tudo. Mas poderão ter itens, né, tipo, sei lá, não precisa ser uma skin, mas uma mochila, uma picareta, que você só pode comprar no nível, sei lá, 150. Aí sim, o negócio ia ficar muito louco, né, porque esse é um item muito mais exclusivo, muito mais raro, né, pro pessoal que upa mais, né, ou joga mais jogo e tudo mais. E realmente, essa galera merece aí mais condição, né, de comprar esses itens aí, né, merece mais coisa, já que se dedica mais ao jogo. De qualquer forma, né, apenas uma ideia, não sei se isso vai um dia, né, voltar no jogo, porque a gente sabe que a Epic Games ganha muito dinheiro, né, com a loja, na verdade, a única maneira que a Epic Games ganha com a loja, né, afinal o jogo é de graça. Então, né, se eles colocam uma loja de temporada ali, obviamente, né, tem muito menos venda, porque muita gente não ia alcançar o nível, então a Epic Games não ia ganhar tanto dinheiro. Mas eu não sei, mano, se por outro lado, poderia ter a loja de temporada e a loja normal, né, tipo, as duas lojas ali, então, não sei, é uma ideia que eu achei interessante, né, quem sabe a Epic Games possa trazer isso aí de volta mais pra frente. Enfim, né, comente também o que você acha dessa ideia, se você acha justo ou não. Eu, tipo assim, como vocês sabem, eu nunca chego no nível 200, tá ligado? E mesmo assim, eu acho que seria uma ideia muito da hora, né, pra recompensar a galera que sempre chega no níveis mais altos ali, né, poder comprar itens exclusivos na loja. Aí ia ser o negócio mais interessante, na minha opinião, pelo menos, mas enfim, também comenta aí o que você acha do assunto. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Fique ligado, então, né, quem sabe essas duas parceiras que eu comentei, né, podem estar acontecendo no futuro. É porque games colocando dicas no mapa, né, tanto de Piratas do Caribe, como também de Transformers, né, serão grandes parcerias. Vamos ver, né, se realmente isso vai acontecer, né, algumas coisas indicando que isso pode, de fato, rolar. Mas enfim, né, se tiver alguma informação sobre isso, claro, mais pra frente, que eu vou estar comentando aqui com vocês. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito também. E claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, e mais assuntos e novidades interessantes. E também, né, comentar o que acha da possível volta aí da loja de temporada, se é uma ideia boa, uma ideia ruim, enfim, pra comentar aí a opinião. Então é isso, mano. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!